raiz de 64 elevado a 4, o índice 12. Como que eu resolvo esta raiz? Você caiu num problema lá e tem essa raiz. Você vai vir... Vou falar para você como é a evolução deles. Antes de entrar na faculdade. Quando eu entrei na faculdade. Eu sabia resolver isso? Eu não sabia, gente. Sabe o que eu faria? Se eu não tivesse calculadora? Eu de verdade... Eu pegaria 64 e multiplicaria. 64 vezes 64. Vezes 64. Vezes 64. E depois eu tentar tirar uma raiz disso. Triste, né? É triste. É triste. Porque se eu tivesse participado da maratona do pré-cálculo na aula 2 do Sr. Dentes. Eu sabia que eu posso dividir o de dentro pelo... De fora. 4 dividido por 12. Aí vai dar uma fração. Ah, tá bom, Bruce. Tá bom. Eu passo para potência. Quem está na sombra vai para o sol. Quem está no sol vai para a sombra. Isso aqui é uma fração. E fração eu posso simplificar. Desde que seja o mesmo número. Em cima e embaixo. Esses dois números dá para simplificar por... 4. 4 dividido por 4. 1. 12 dividido por 4. 3. Então ficou 64 elevado a 1 sobre 3. Tava em raiz. Passei para potência. Simplifiquei. Tá em potência. Consigo resolver ainda? Não. Vou passar para a raiz. Quem está no sol vai para a sombra. Quem está na sombra vai para o sol. Consigo resolver agora? Qual a raiz cúbica de 64? Que número que multiplicado por ele mesmo? 3 vezes dá 64. É o 2? 2 vezes 2? 4. Vezes 2? 8. Não. É o 3? 3 vezes 3? 9. Vezes 3? 27. Não. É o 4? 4 vezes 4? 16. Vezes 4? 64. Uma salva de palmas para você. Tá aí. Estamos utilizando o que aqui? Propriedade 1. Transformei radiciação em potência. Simplifiquei. Voltei para a raiz. E aí, então, eu resolvi o exercício. Bora! Exercício número 11. Raiz quadrada de 9 vezes 16. Como que eu resolveria isso? Pegaria o 9. Multiplicaria por 16. Dá 160 menos 16. 160 menos 16. Vai dar 144, acho que é isso. Faria isso e tentaria tirar a raiz quadrada. Esse era o Dennis. Antes de saber matemática básica. Mas você, você não vai fazer isso. Você vai fazer isso aqui. Quanto que é 9 vezes 16? Não sei. Não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. O que eu sei é o seguinte. Que eu posso separar em duas raízes. Raiz de 9 vezes raiz de 16. Raiz de 9. Que número que eu fui multiplicado por aí mesmo? Duas vezes dá 9. 3. 3 vezes 3 dá 9. Raiz de 16. Que número que eu fui multiplicado por ele mesmo? Duas vezes dá 16. 4. 4 vezes 4 dá 16. 3 vezes 4 dá 12. Uma salva de palmas para você. Não preciso fazer nada disso. Nada disso. Eu sei que, quando eu tenho a multiplicação dentro da raiz, eu posso separar. Então, como eu sei, como tá na minha caixa de ferramenta, pô, tem uma multiplicação dentro da raiz. Abro a caixa de ferramenta, pego a matemática básica e faço. Ah, professor. Vai, não, não. Lá na faculdade é diferente. Lá na faculdade tem um que é assim, professor. Tem um lá que tá assim. 20. Raiz quadrada de 400. Quanto que é? 2 vezes 2, 4 não dá. Separa. Isso aqui é a mesma coisa que 4 vezes 100. Isso daqui é a mesma coisa que raiz de 4 vezes raiz de 100. Eu separei duas raiz. Raiz de 4. 2 vezes raiz de 100. 10. Porque 10 vezes 10 dá 100. 2 vezes 10, 20. Acabou de resolver essa raiz quadrada. Não é difícil. Você que não ensinaram direito pra você. Não é difícil. E tá aí o porquê que você aprende essa parada. Pra simplificar a tua vida. Você vai falar alguma coisa? Ah, Raquel, eu tô falando, essa conta não tá errada não. Que conta? Não sei. Qual é a conta, Raquel? Eu tô vendo aí. Ah, lá na frente eu corrigi. 10 mil vezes 900. Não, não teve 10 mil vezes 900. Teve 81 vezes 10 mil. Que deu 9 vezes 100. Que dá 900. É isso aí. Ela tá atrasada lá na live. Não, que... Ah, começou. Ai, caramba. Parabéns, Raquel. Parabéns. Você tá querendo inventar, né? Ela tá querendo somar aqui. Não tem soma nenhuma. Eu separo e... Continua sendo uma multiplicação. Deixa a Raquel onde ela vai chegar. Na hora que ela chegar aqui, ela vai entender o que eu tô falando. Ela tá querendo somar. Para! Não inventa, amor. Não tem soma nenhuma. Eu, no momento... No momento nenhum, na radiciação, eu falei de somar. Não inventa. Se tiver uma soma, não tem nada disso que a gente tava falando. Bora pro próximo. Vou pegar um aqui, mais cabeludo. Vamos pro 49. Que foi... Eu vou apagar pra fazer o 49. Que foi um exercício que eu falei que você ia sair daqui capaz de resolver. Ok? Eu preciso partir pro log. Eu preciso partir pro log. Por isso que eu vou colocar aqui o 49. Acho que... Raiz... E índice de um quarto. Dentro da... Raiz de 25 vezes 9 sobre 100. Raiz do oitado. Bora lá. Pergunto. Você seria capaz de resolver esse exercício? Bora! Raiz de 1 de índice 1 elevado a quarta. Dentro dela tem uma raiz de índice 8. E dentro dessa raiz de índice 8, eu tenho 25 vezes 9, tudo isso sobre 100. Como eu resolveria isso? Bom, eu sei que tem uma propriedade de radiciação. Que quando eu tenho uma raiz dentro da outra, eu posso multiplicar um índice pelo outro. Vou multiplicar. Um pelo outro aqui. 1 quarto vezes 8. 8 vezes 1? 8. Dividido por 4? 2. Já ficou mais fácil, né? Ficou mais fácil. Ficou? Oh! Virou uma raiz só de índice 2. 25 vezes 9 sobre 100. Uma raiz quadrada. E agora? Quanto? O que eu faço? Eu deixo naquele biolo? Pego 25, multiplico por 9 e divido por 100? É, professor. Quem sabe? Eu estou manjando de matemática. Eu sou bom de conta agora. Eu consigo fazer igual aquele menino que vai no Luciano Huck. 325 vezes 978, dividido por 32, menos... Eu não quero saber. Tenho raiva de quem sabe. Eu não quero fazer conta rápida. Eu quero é prática. Eu quero é usar o que é matemática. Os caras ralaram pra caramba pra descobrir isso aqui e eu não vou usar. Você tá louco? Você tá louco? Separa. Raiz quadrada de 25 vezes raiz quadrada de 9. Tudo isso sobre raiz quadrada de 100. Quanto que é a raiz quadrada de 25? 5. Quanto que é a raiz quadrada de 9? 3. Quanto que é a raiz quadrada de 100? 10. Quanto que é 5 vezes 3? 15. Sobre 10. Dá pra simplificar? Dá. Por quanto? Por 5. 15 dividido por 5? 3. 10 dividido por 5? 2. Acabou. Tá resolvido esse exercício. Uhul! Parece o monstro, mas não é. Vamos filmar! Só usei que tava aqui. Usei a última propriedade. Multipliquei índice por índice. Usei. Multiplicação dentro de uma raiz. Separo. Usei. Divisão dentro de uma raiz. Separo. Separei. Resolvi cada raiz. E fiz a pontinha em base.